para fazer todos os dias ao acordar e ao ir dormir eu só tenho pensamento positivo eu só tenho sentimento positivo eu só falo palavras positivas eu só tenho atos positivos muito obrigado eu só tenho pensamento positivo eu só tenho sentimento positivo eu só falo palavras positivas eu só tenho atos positivos muito obrigado eu só tenho pensamento positivo eu só tenho sentimento positivo eu só falo palavras positivas eu só cometo atos positivos eu só tenho pensamento positivo eu só tenho sentimento positivo eu só falo palavras positivas eu só cometo atos positivas eu só tenho pensamento positivo eu só tenho sentimento positivo eu só falo palavras positivas eu só tenho ato positivo eu só falo palavras positivas eu só cometo atos positivos eu só falo palavras positivas eu só cometo atos positivos eu só penso positivo eu só sinto positivamente eu só sinto positivamente eu só ajo positivamente eu só ajo positivamente eu só ajo positivamente eu só falo palavras positivas 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 Eu só tenho pensamento positivo Eu só tenho sentimento positivo Eu só falo palavras positivas Eu só ajo positivamente Eu só tenho pensamento positivo Eu só tenho pensamento positivo Eu só tenho sentimento positivo Eu só tenho sentimento positivo Eu só tenho pensamento positivo Eu só tenho pensamento positivo Eu só tenho sentimento positivo eu só tenho sentimento positivo, eu só tenho sentimento positivo, eu só tenho sentimento positivo, eu só tenho pensamento positivo, eu só falo palavras positivas eu só falo palavras positivas eu só falo palavras positivas eu só ajo positivamente e eu só cometo atos positivos eu só cometo atos positivos só cometo atos positivos Eu só faço ato positivo Eu só faço ato positivo Eu só faço ato positivo Eu só ajo positivamente Eu só ajo positivamente Eu só ajo positivamente Eu só ajo positivamente Eu só penso pensamento positivo Eu só tenho sentimento positivo Eu só falo palavras positivas 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 Eu só ajo positivamente Eu só ajo positivamente Eu só ajo positivamente Eu só ajo positivamente Muito obrigado Muito obrigado Se inscreva no meu canal Antônio Teixeira Ative o sininho das notificações Para receber meus vídeos Deixe um comentário Sobre esta oração Está tudo bem por aqui Espero que esteja tudo bem por aí também Muito obrigado